Meu presidente, pessoal, para a retirada de pauta, é evidente que esse projeto, vamos falar o português claro, todo o dinheiro que está no exterior, de alguma forma, foi ilegalmente. Ele é ilegal. E não adianta confundir termos ilícitos, não ilícitos, então está se dando uma amnistia. De bilhões de reais para uma atitude que incentiva a evasão de divisas, tornegação fiscal e a lavagem de dinheiro. O Brasil é um país que não tem controle de remessas ilegais. Aqui não há controle eficiente do fluxo de capitais, por causa da dívida pública brasileira. Que é um escândalo, um país que não tem controle do fluxo de capitais. Agora, esse dinheiro que está lá fora, que pode ser legalizado, pode ser fruto de qualquer coisa. Corrupção, caixa 2, tra... TV, sim. Pode ser fruto de qualquer questão. E mais, nós não conhecemos o relatório do relator. E aí sim, em cima da operação Lava Jato, isso pode ser um outro tipo de amnistia, chamado impunidade. Nós não podemos aceitar este projeto em hipótese nenhuma, principalmente nesse momento. Com esse grau de imprecisão, sem relatório, sem debate, num processo que implica trazer para o país bilhões de reais, que podem ser ilegais e incentivar todo tipo de crime, inclusive impedir condenações no Brasil, nesse momento. O pessoal vota sim, Sr. Presidente. Rede.